Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e a novela técnico do esporte continua meu amigo, continua de fato aí, o esporte ainda não conseguiu técnico e parece que um nome que era o mais querido, o que a diretoria mais queria, mais uma vez que tinha saído, voltou, agora saiu novamente, é o nome do Guto Ferreira, cara, o Guto Ferreira, o esporte basicamente desistiu novamente da contratação desse técnico, eu vou falar para vocês o motivo de fato ali que fez o esporte desistir, o esporte até tinha uma possibilidade de convencê-lo a vir agora, que ele estava de férias, não queria vir, mas teve essa possibilidade, teve essa conversa, mas um motivo, cara, um motivo ali fez com que o esporte não conseguisse contratar esse técnico, eu vou estar falando, e vou estar falando também de uma grande joia da base, uma grande, uma das grandes revelações da base, e que está saindo do esporte, está indo para o Palmeiras, para o Verdão, você me pergunta, Felipe, e aí, vai ter dinheiro para pagar, vai entrar dinheiro, como é que vai funcionar? Eu vou estar explicando para vocês como vai funcionar esse empréstimo, o que é que o esporte pode ou vai ganhar agora, vou deixar você atualizado de todas as informações, só quero pedir para você o seguinte, cara, não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixe o teu like, cara, que aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do esporte, então, para não perder nada, clica no botão de inscrever e deixe o teu like, cara, esse vídeo, ele é patrocinado pela 1xbet, patrocinadora oficial do Barcelona, está aqui patrocinando esse vídeo, então, preste atenção agora nesse recado, o link na descrição, você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus, vamos lá, 1xbet e vamos falar de todas as informações. Bora lá, meu amigo, para a primeira informação do técnico Guto Ferreira, né, o técnico Guto Ferreira, quando o Lisca, ele criou aquela bagunça toda e saiu do esporte, o primeiro nome que surgiu de cara foi o nome do Guto Ferreira, né, o Guto Ferreira era o principal nome ali, que já teve quatro acessos nos últimos seis anos, então, é um nome que realmente ali tem o know-how necessário para uma Série B, só que a primeira tratativa do esporte com o Guto esbarrou ali no técnico falando que não queria trabalhar esse ano, queria curtir a família, queria ficar de férias, acabou que o esporte, ele desistiu dessa contratação, só que logo depois apareceu uma foto aí, novamente, do Guto Ferreira conversando com o César Lucena e com o supervisor do esporte, muita gente falou que não era nada, que era só uma conversa boba, mas ao que parece, de fato, foi uma negociação, uma meia negociação ali, porque foi um encontro informal e nesse encontro acabou surgindo essa negociação. Porém, o esporte, ele desistiu novamente do Guto Ferreira. Qual é o problema? Vocês lembram que o Guto teve uma passagem em 2019 pelo esporte, né? Pois bem, depois dessa passagem, o esporte ficou com uma dívida com o Guto Ferreira. O que se fala hoje é que essa dívida, ela gira em torno de quase um milhão de reais. Inclusive, essa dívida está na justiça, o Guto Ferreira tem um processo contra o esporte na justiça, então, por conta disso, o esporte não teria dinheiro para arcar esse pagamento e o salário do técnico, que gira em torno de 350 mil reais, meu amigo. Então, se a gente colocar ali no geral, o esporte ia gastar mais ou menos ali uns 2 milhões e 200 mil reais por quatro meses e meio para ter o Guto Ferreira. Então, acabou que o esporte desistiu dessa contratação, que para mim ali, cara, eu acho que foi uma grande perca, tá? O Guto Ferreira, de todos os nomes que estão disponíveis no mercado, era realmente o melhor e de mais qualidade. Uma pena, vamos aguardar agora a cena dos próximos capítulos. Daniel Paulista também desistiu aí, agradeceu. Nem desistiu porque não tinha nada, né? Mas rejeitou a proposta. Eduardo Batista, ao nome da vez, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. E vamos falar dessa joia, cara, essa joia do esporte aí, né, que está indo para o Palmeiras. O próprio esporte, ele divulgou essa informação. Não foi um vazamento, não foi um outro empresário, ninguém divulgou essa informação. Foi o próprio esporte, eu vou compartilhar com vocês na tela para a gente dar uma olhada aqui, ó. O esporte, ele comunica, ó, o site oficial do esporte, tá? Para todo mundo ver aqui certinho. O esporte comunica empréstimo do goleiro Aranha para o Palmeiras. O goleiro Aranha, cara, ele teve um grande destaque no Sub-17 com o técnico Otávio ali. Chegou nas semifinais da Copa do Brasil, no caso ali. Só perdeu para o Palmeiras, que realmente é a melhor base do Brasil, que acabou sendo campeão. Então, acho que aquele jogo ali, o campeão, né, o Palmeiras foi campeão. Aquele jogo ali chamou a atenção, mas vamos ler aqui, ó. O departamento de futebol com base, da base, de base, né, do esporte, comunica oficialmente o empréstimo do goleiro Aranha para o Palmeiras. Destaque na boa campanha, como eu falei agora, da Copa do Brasil Sub-17 deste ano, o jovem atleta se transfere para o time paulista por um ano, ou seja, até a metade de 2023. Ou seja, ele tá saindo agora e fica até o meio do ano que vem. O contrato prevê uma opção de compra com valor previamente fixado ao término do vínculo. O esporte não falou aqui o valor. Além de manutenção de parte dos direitos econômicos para o Leão, em caso do Palmeiras exercer a cláusula, né, ou seja, a cláusula de compra. A Aranha embarca para São Paulo nos próximos dias. O goleiro veio para o esporte apenas no início desta temporada, após ser captado pelo rival Santa Cruz com 16 anos. Inclusive, a base Santa Cruz tem bons jogadores, viu? Inclusive, alguns estão vindo para o esporte aí, que foi o caso do Aranha, né? Desta forma, o contrato firmado naquele momento pelo clube foi de formação. Inicialmente, tendo chegado para compor o elenco na categoria, a Aranha rapidamente se firmou no Sub-17 e foi um dos principais nomes que eu falei na competição nacional, né? Com imposição e atuações seguras. Melhorou muito também com a chegada do técnico Otávio, né? O técnico Otávio fez esse elenco crescer. Assim, foi procurado por vários clubes durante e depois do torneio. O esporte e o goleiro, no entanto, chegaram a um acordo e firmam o primeiro contrato profissional do Aranha até 2025. Isso é muito importante, eu vou explicar isso aqui. Para caso do atleta deixarei do reteiro, em definitivo, haja uma boa contrapartida ao clube. O que é que o esporte fez? Só para você entender aqui, o Palmeiras é a melhor base do Brasil, disparada aí, né? Tem o Hendrik, agora vários grandes jogadores. Vendeu agora o Verón, né? Por uma grande, 10 milhões de euros. Então, assim, a base do Palmeiras é muito sólida, é muito forte realmente e está conseguindo fazer um bom trabalho ali com a Crefisa, né? Com a Leila agora, que é a presidente do Palmeiras. Então, o que é que acontece? O esporte emprestou esse jogador sem custo, mas antes dele emprestar, ele profissionalizou o jogador e emprestou. O que é que funciona? Então, caso o Palmeiras queira exercer o direito de compra, o Palmeiras vai ter que pagar uma compensação para o esporte, né? E o esporte ainda vai segurar um percentual. Cara, não é bom fazer isso com todos os jogadores, mas eu acho bom você fazer, sim, com alguns jogadores, como o Palmeiras, sim. Porque a chance de você vender o jogador é muito maior. E pouca gente lembra, o Adrielson, na base, ele foi emprestado para o Palmeiras. Ele teve uma grande crescência ali no Palmeiras, depois foi para o futebol da seleção, sub-17, sub-23. E depois, infelizmente, teve esse problema agora. Mas ele evoluiu demais. Então, eu acho que foi uma boa para o esporte negociar esse jogador com o Palmeiras. Ele vai ter uma possibilidade maior, uma vitrine maior, que infelizmente aqui em Pernambuco não tem, para estar sendo negociado. Desejar sucesso para ele, para mim, foi um bom negócio, assim. Não é interessante fazer isso com todos, como o ano retrasado foi feito com vários jogadores que saíram de graça. Mas, com alguns jogadores ali que têm um potencial de ser negociado pelo Palmeiras, acho que valeu a negociação, torcer para que o Aranha tenha um bom desempenho, que o Palmeiras exerça esse direito de compra, gera essa grana para o esporte, e o esporte consiga lucrar com futuros negócios. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você concorda comigo que no caso desse goleiro foi uma boa negociação? Deixe aqui nos comentários, e deixe aqui também qual o técnico que você prefere no esporte. E é claro, qualquer informação que aparecer, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Abração para todo mundo, até a próxima. Daqui a pouco tem jogo de esporte, e depois tem live com os corneteiros. Tchau, tchau.